Olá pessoal, trazendo mais um vídeo curtinho aqui de um tema já bastante recorrente no canal que é falar sobre Dorametrics. E hoje eu vou falar sobre três erros que eu acredito que são fatais. Já passei muito por eles, conversei com bastante gente que enfrenta isso no dia a dia. E sempre que uma nova literatura, um novo conhecimento, um novo termo aparece, tem muito romantismo envolvido e é natural a gente ter ainda bastante ingenuidade sobre o assunto, mas ao longo do tempo nós vamos aprendendo com o empírico, com as experiências, tentando separar o que funciona e o que não funciona. E isso não poderia deixar também de acontecer com esse tema que é tão importante aqui para o canal, importante para o Prodops. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar nesse minuto aqui na descrição o link para um vídeo que eu gravei há muito tempo atrás sobre Dorametrics. Exatamente como funciona, o que significa. É super importante aqui no tema do universo Prodops, tanto que está aqui nessa imagem de background que eu sempre uso. Faz parte aqui do core, do framework que eu trabalho. Então, se existe uma especificação de Prodops, com certeza Dorametrics está nela. Então, vai lá e assiste um pouco. Mas, trazendo aqui uma visão do Dora, o que é que acontece? O Dora é um processo científico onde a gente consegue fechar um circuito e conseguir medir apropriadamente a eficiência. Só que o que acontece? Nós vamos agora falar dos três erros. O primeiro deles, eu gravei algum tempo atrás, não muito tempo, um vídeo onde eu falo que métricas são inúteis. Pode até parecer um paradoxo. Eu vou deixar aqui também o link. Nesse minuto, na descrição, vai estar o link para esse vídeo, onde eu explico o porquê e o racional disso. Mas o que é importante aqui na nossa forma de trabalhar e o que eu tenho visto? E eu fazia isso muito errado. Sempre que a gente entra em uma empresa, entra em um cliente, etc., e conhece o Dora e quer aplicar o Dora, eu quero fechar esse circuito antes de tomar as ações necessárias que eu vou medir. Esse circuito, ele cobre, hoje são cinco métricas, na época que eu gravei aquele vídeo eram quatro apenas, eram uma métrica de produção e três de delivery, depois eles acrescentaram availability, então são duas de produção e três de delivery. E cobre aqui um circuito completo, onde você consegue verificar a eficiência do fluxo. Só que o que acontece? Eu trabalho com uma versão estendida do Dora. Futuramente, eu vou falar sobre isso, onde eu tenho mais algumas métricas para completar, para fechar esse circuito. Só que o que acontece? Quando a gente chega ao opiniado, eu já sei que está ruim o ambiente. Eu só vou medir e gastar uma energia colocando ferramentas para medir algo que já está ruim. O nosso trabalho, inicialmente, é identificar qual fluxo está ruim. E isso existe todo um rigor. Então, eu faço um trabalho de percorrer, descobrir qual cycle time que está ruim. E a medida, eu nem preciso medir Dora no primeiro momento. Geralmente, tem algum número, ou algum dos cinco números do Dora, mais alguma outra métrica envolvida com aquele cycle time. E eu vou trabalhando cycle time por cycle time. Tentando abrir a jornada, observar onde está a ineficiência. E aí, eu meço depois de aplicar um trabalho. Ou seja, criar um plano e medir se esse plano vai ser eficiente, se está melhorando ou não. O segundo e o terceiro problemas são meio que... É até difícil dizer quem vem primeiro. Eu vou tentar colocar uma ordem aqui, mas que eles estão muito interligados. Então, no segundo grande problema que eu vejo é... A literatura que trouxe Dora ao mundo é o livro Accelerate. O livro Accelerate é como aquela sua professora lá atrás que dizia assim, olha, tira a gravidade, isola a gravidade para a gente fazer o cálculo. e aquilo servia para fazer uma prova, para aprender um conceito físico. Só que uma nave não vai conseguir sair da Terra, chegar na Lua desconsiderando a gravidade. Então, no fim das contas, o livro é um pouco como Dora. Ele... Ele... Tira a gravidade, como por exemplo, não existe mais time um para um para um, que era um time que cuidava de um produto que era uma única aplicação. Esse mundo já... Se é que ele foi muito forte, ele ficou muito tempo lá para trás. Dora não é sobre times. É sobre aplicações. Você mede aplicações. O mesmo time, ele pode ter várias aplicações em níveis de maturidade diferentes que vão ter números Dora diferentes por cada aplicação. Então, já é um problema você medir time. O livro, como ele fala de equipes eficientes, dá a entender que você vai medir o time e não as aplicações. Eu não estou dizendo que não deve medir o time, mas não é com Dora. O terceiro item, muito ligado a isso é... E talvez o erro mais comum. eu tenho um entendimento que eu vou medir o time e aí eu aplico o Dora em todo o ecossistema. Às vezes, até na empresa inteira, eu faço grandes projetos, um projeto de SRE, que vai demorar um ano, não vai trazer um... Ele não vai se pagar se é que vai sair esse projeto, se é que não vai ficar pela metade. E no fim das contas, como ninguém vê valor naquilo, eu vejo muitos projetos serem cancelados e ficarem pela metade. Não adianta você tentar colocar Dora na empresa inteira. Isso não funciona. Aqui no Prodops, dentro do nosso modelo, do nosso framework, a gente tem uma técnica de escolher o serviço da vez. Então, a partir do serviço mais importante de agora, faz sentido eu criar uma Dashboard e medir o Dora, talvez não todas as aplicações, e por isso que a gente plota numa matriz de confiabilidade, para tentar entender quais aplicações são mais críticas no momento, aquelas que estão dando mais problema, aquelas que estão com problema de disponibilidade ou de frequência de deploy. E eu meço depois que eu montei um plano e eu coloco as métricas que são necessárias. E aí sim, você vai usar um modelo científico que é o Dora a serviço da confiabilidade como uma ferramenta de medição. Ela não é uma ferramenta proativa, você não vai tirar insight nenhum em só confirmar o que todo mundo já percebe que está ruim. Então, esses são os três grandes erros. Em resumo, não entra com métrica, métrica é inútil se ela não tem um plano. Dora não é sobre times, é sobre aplicações e não tente colocar em todas as aplicações, nem em todas as métricas. Fala aí nos comentários se esse vídeo serviu para você, se faz sentido o que eu estou falando e eu vou trazer em breve um conceito que eu chamo de Dora estendido. A gente tem mais algumas métricas que eu considero fundamentais para se entregar uma boa confiabilidade dentro do seu programa, do seu projeto, até da sua equipe. Bom, pessoal, até a próxima.